No Vale do Aço, uma mulher de 46 anos foi presa por esfaquear outra mulher no centro de Patinga. Mas gente, o que que tá acontecendo, hein? Ah, vai culpar a pandemia, quer ver? A agressão foi registrada na Praça 1º de Maio, depois de uma discussão por causa do furto de um botijão de gás. Cruz, creio. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Ué, Gisele, que discussão é essa, negócio do botijão de gás? E terminou, foi enfacada, né? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você. Ei, boa tarde pro pessoal de casa. E foi essa motivação mesmo, viu? Um botijão de gás. Essa agressão, ela aconteceu na Praça 1º de Maio, no centro de Patinga, né? Um lugar muito conhecido aqui na região. E, de acordo com a vítima, a agressora lhe deu um soco e também dois golpes de faca. Antes de ser socorrida pra o hospital, ela disse que a mulher alegou que ela havia furtado um botijão da casa dela. A suspeita foi identificada pela polícia militar, localizada, dormindo, perto dessas pessoas que estão em situação de rua. E ela confessou que agrediu a mulher com socos e também com golpes de facada, mas a polícia não conseguiu apreender a arma utilizada na agressão, durante a agressão. A mulher foi encaminhada para a delegacia de polícia civil pra prestar esclarecimentos, né? E ela disse pra polícia que o motivo da agressão foi exatamente essa, porque a vítima teria furtado um botijão da casa dela. Agora, a vítima não falou nada a respeito desse assunto, Nico. Até porque ela foi levada também para o hospital, né? Provavelmente deverá ser ouvida aí pela polícia civil, Nico. É, briga por causa do botijão de gás, isso aí termina dessa forma. Ah, podia ter outra forma de resolver, né? É.